O prefeito municipal de Ubal, doutor Edson Teixeira Filho, reuniu aqui no seu gabinete na manhã desta terça-feira com vários segmentos aqui da sociedade, inclusive vereadores e também o secretário Flávio Montesi e alguns companheiros de imprensa para falar de orçamento participativo para 2020 e com as reuniões acontecendo até agora na primeira quinzena no mês de dezembro, não é doutor Edson? Muito bom dia. Bom dia, eu sou o André, bom dia Felipe, a todos que participaram, nosso agradecimento. Na realidade nós fizemos algumas modificações esse ano, é questão de valores, que a ideia é que como é o último ano de mandato, é ano eleitoral, que a gente consiga entregar aquelas obras que foram escolhidas pela sociedade, entregá-las todas dentro do período de 2020. Essa é a nossa proposta, precisa de uma pequena redução de valor, nós estamos disponibilizando um milhão e meio de reais para as sete regionais. Acredito o seguinte, que atende grande parte, e você ao somar isso com as emendas parlamentares, que nós estamos garantindo a Câmara que vamos, inclusive para o ano que vem, pagá-las integralmente, isso eu acho que é uma novidade dentro da administração pública municipal, mas nós fizemos esse compromisso, estamos cumprindo integralmente e cumpriremos também a partir do ano que vem. Então você, ao juntar emendas parlamentares, que cada vereador destina de acordo com o interesse dele, de acordo com o interesse da comunidade onde ele vive, e o orçamento participativo, que é uma escolha da própria sociedade, das próprias comunidades, nós conseguimos realizar pequenas obras, pequenas ações, mas que ao somar com aquilo que já foi feito anteriormente, complementa às vezes um calçamento de um bairro, um assaltamento de um bairro, uma ação social, uma ação na área de saúde, mas enfim, esse valor que a gente define aqui com a característica de que ele será cumprido integralmente, é esse o nosso propósito. Serão sete datas para as reuniões do orçamento participativo, que serão devidamente anunciadas por todos os veículos de comunicação e, conforme o prefeito disse, com uma redução este ano para um milhão e meio de reais e uma sugestão, não é uma imposição do prefeito, uma sugestão de que aqueles bairros ou aquelas regiões que não foram ainda atendidas, deverão ser atendidas. É, eu acho que isso é uma, como a gente sempre fala, se o orçamento é participativo, quem tem que definir é a sociedade, são as comunidades. A nossa sugestão é de que bairros que já foram atendidos nos dois primeiros anos do orçamento deixem agora a oportunidade para outros bairros que ainda de alguma forma não têm atendido e que tenham necessidades mais urgentes. Mas, como eu disse, não é imposição nem pode ser, ele é participativo na sua essência. Nós só definimos o valor e o limite máximo de cada obra, porque ele é limitado ao valor que cada regional tem. Fora isso, quem escolhe é a comunidade. Se vai ser calçamento, se vai ser asfalto, se vai ser ação social, se vai ser rede de esgoto, iluminação pública, não importa o tipo de aplicação do recurso. Tem que ser escolhido na comunidade em comum acordo ou em votação, como a gente faz sempre. Mas, como eu disse, não é imposição, é sugestão para que outras comunidades tenham também a oportunidade de participarem do processo. Vereador João Araújo de Andrade, João da Fazenda, está aqui nesta reunião representando a Amacém, Associação de Moradores, Amigos e Comerciantes do Centro da Cidade de Ubar. Gostou da reunião, embora o prefeito tenha dito que o orçamento este ano está menor para o orçamento participativo do que nos anos anteriores, João? Bom, gostei, gostei muito, Soutré. Bom dia, primeiro bom dia para você, para os ouvintes. Eu gostei muito porque o doutor Edson, ele deixou muito claro que o orçamento diminui, mas é para a efetividade das obras, diminui no valor, mas vai atender o participativo. E isso aqui foi um aprendizado. Nós viemos aqui, eu agradeço a Amacém, a Sônia Jacó, que nos convidou para participar aqui. Isso aqui foi um aprendizado para mim, como vereador, para o meu município também. O orçamento participativo, ele é muito importante. E essa cobertura, Soutré, que vocês estão fazendo aqui pela imprensa, está de parabéns, porque a sociedade precisa saber que ela precisa participar. Eu fui em algumas reuniões no ano passado do orçamento participativo e vi muito pouca presença das pessoas. Perderam obras, muitas comunidades perderam obras porque não foram. Então, nós estamos aqui aproveitando. Acredita no orçamento participativo, participe e traga a sua sugestão da obra, porque a prefeitura, através do prefeito Edson, ele está cumprindo esse orçamento participativo em dia. Então, participem, porque é uma oportunidade que todos nós gostaríamos de ter. Aqui vai algum aprendizado para você aplicar na Câmara Municipal em Tocantins, João? Bom, com certeza, o meu companheiro Soutré, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi aqui, doutor Edson, eu vou citar o EDI Pacheco, que às vezes alguém fala assim, ah, a EDI é de oposição, mas o relacionamento, a forma de tratar os negócios da administração para o bem-estar da cidade de Ubar, isso aqui é um aprendizado, foi fantástico. Eu já falei aqui com o EDI, já falei com o doutor Edson, já falei com os outros vereadores que estão presentes aqui. Isso é um aprendizado para mim, às vezes a minha Câmara está tendo vereadores que estão achando que não tem participação no governo, e a participação é efetiva, vereador, Câmara Municipal e Executivo, prefeito, é um governo só, nós só estamos trabalhando em lados, um de fiscalizar e o outro de executar, e nós dependemos de autorizar o prefeito a fazer muita coisa. Eu gostei dessa união aqui, estou levando como um aprendizado muito grande, tanto da parte do Executivo, quanto da parte de todos os vereadores que estão presentes aqui, esse vínculo, essa responsabilidade com a sociedade. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de participar aqui, foi um grande aprendizado, com certeza. Vereador Edeir Pacheco da Costa, foi destacado aqui pelo João da Fazenda, eu já tinha observado que, embora ele representa a oposição no poder legislativo, mas ele sabe, ao lado do prefeito, valorizar muito a democracia do nosso país. Aqui são amigos, são pessoas civilizadas, e a oposição apenas no campo das ideias, não é, vereador? Bom, primeiro a gente ia dizer aqui que não é, se a gente fala de oposição porque não foi eleito no mesmo grupo, mas nós temos aqui que está realmente preocupados com a situação de UBAS, a situação, principalmente aquelas pessoas que nos procuram, clamando por determinadas situações, e a gente tentar achar solução para esses problemas. E isso faz parte, eu sempre digo o que a gente faz, a gente está na administração da cidade, prefeito e Câmara de Vereadores, nós temos que encaminhar juntos para o bem-estar da sociedade. Então, acho que a gente estar aqui no gabinete, conversando com o prefeito, buscando as soluções para determinados problemas, isso é importante não só para nós como vereador e também para o prefeito, mas também para a sociedade, que é o que mais eles querem, que é melhoria da qualidade de vida e melhoria no todo. Nós gostamos de UBAS, queremos o bem de UBAS, queremos continuar com esse título aí que nós tantos gostamos e temos o orgulho de dizer que UBAS se dá de carinho. Eu acho que essa união de forças, eu acho que ela precisa prevalecer em todos os sentidos. Eu acho que a gente precisa da política, mas a gente tem que entender que a politicagem não pode existir. Eu acho que o bem da sociedade, o bem-estar, tem que estar acima de questões partidárias. Eu acho que nós temos que estar aqui discutindo o que é bom para a cidade. E aí, em alguns momentos na sociedade ubaense, está difícil hoje para reafirmar o UBAS Cidade de Carinho. Mas ainda voltando aqui para a reunião do orçamento participativo, Edeir, menos dinheiro para o ano que vem. Bom, eu quero aqui mesmo, às vezes algumas pessoas entendendo a gente até como oposição, mas eu quero deixar muito claro que o orçamento participativo, ele foi implantado aqui em algum tempo, mas na administração atual, esse orçamento participativo passou a ser realidade aqui nos fatos da nossa cidade. E a gente vê que são várias obras que são colocadas aí no orçamento participativo, que às vezes há um entendimento de um valor menor, como o prefeito colocou na redução um pouco desse valor, mas a gente vê que a situação financeira que passa o país, passa o estado, passa o município, está sempre um pouco escasso, um pouco difícil. Mas a gente há de entender que às vezes há uma programação de um determinado valor, ou mas às vezes há necessidade naquele mesmo local que seja feita uma obra com um valor a mais. Então o prefeito, ele é muito sensível a isso, a gente quer deixar muito claro isso aqui, que às vezes existe uma obra do orçamento participativo no valor de 80 mil, foi aprovado pelo orçamento participativo, mas a obra fica um dobro, às vezes, daquela obra do valor estipulado. Então, e essa obra está sendo realizada. Então, isso tem que deixar muito claro, e tem obras também que, como a gente já tem discutido aqui, isso que eu falo, a gente tem que trabalhar com política, mas não com politicagem, a gente vê que tem obras que são um valor muito acima do valor do estipulado pelo orçamento participativo, mas que há necessidade de ser feito. Então, juntamente nós, Câmara e também prefeito, a administração, às vezes, nós conseguimos, às vezes, trabalhar para que essa obra, que ela é essencial para a população, ela seja também realizada, como ali, o muro do bairro Nova Olinda, o calçamento do Santa Rosa, e outras obras aí que estão sendo concluídas, estão sendo feitas fora do orçamento participativo, mas que foram mencionadas por essas comunidades no orçamento participativo. Então, há de se ressaltar também essa questão de valor. Então, quando falo esse valor aqui, a gente fica muito tranquilo, a gente sabe que há muito que ser feito, precisa ser feito, mas a gente vai trabalhando aos poucos, a gente vai conseguindo colocar aí os bairros da cidade no lugar que merece, que a população merece. O secretário de Desenvolvimento Social, Flávio Montesi, participou também da reunião aqui com o prefeito municipal em seu gabinete, da manhã desta terça-feira, onde o assunto na pauta foi o orçamento participativo para 2020. O prefeito salientou da importância dos secretários presentes nas comunidades, não é, Flávio? Sr. Draco, com certeza. Esse momento aqui hoje, dando um pontapé do orçamento para 2020, vim representando os secretários a pedido do prefeito. Cada decisão da comunidade, cada decisão aí junto também com a Câmara Municipal, precisa da participação das secretarias, porque os projetos vão ser direcionados pela obra, para o meio ambiente, talvez pelo social, pela saúde. Então a gente tem que ter essa integração. Especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Social tem tentado capilarizar um pouco mais dentro das comunidades, dentro dos grupos de associação comunitária, para poder fomentar um pouco mais esses trabalhos, principalmente do orçamento participativo, para as pessoas se organizarem e poderem pedir, solicitar e nos ajudar a atender o que elas precisam lá na ponta, lá dentro da comunidade. E com relação à redução do valor do orçamento para 2020, o que você tem a dizer? Pois é, eu acho que pelo que o prefeito colocou, e a gente tem que considerar, que essa redução do valor, não somente questão de economia, a redução realmente é para poder priorizar obras que sejam possíveis de ser executadas, porque a intenção da prefeitura é executar todas as obras até o final de 2020. Então se a gente tiver uma obra num valor muito exagerado, num valor muito alto, a gente vê que tem uma obra que vai durar muito tempo. Então a gente não consegue executar. Então essa decisão e essa medida, eu acho que foi muito válida nesse sentido, de priorizar obras que são possíveis de ser construídas ainda em 2020. Vereador José Roberto, também participando dessa reunião aqui do Poder Executivo, no gabinete do prefeito Edson, onde falamos todos nós aqui de orçamento participativo para 2020, com algumas mudanças sendo apresentadas, né vereador? Sim, é muito importante a integração entre o Executivo e o Legislativo e nós que estamos acompanhando, como presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, as colocações que o prefeito fez aqui, as mudanças e as novidades que ele vai colocar para o orçamento, que vai ser realizado, todas as reuniões agora definidas no mês de dezembro, definir quais as obras que são prioritárias dentro dos bairros. E ao decorrer dos dias ele vai, retorna público aí como que vai ser a forma de votação, de escolha das obras dentro das regionais que vão ser distribuídos agora o recurso, né? Ele disse que diminuiu um pouco o valor para ele poder ter condições de atender todo mundo no ano que vem. E a gente vê assim com bons olhos a disponibilidade do prefeito está chamando as comunidades para participar e aí a própria comunidade definir aonde são as prioridades de cada bairro. Todo mundo fica atento agora às datas, né? Isso, tem que ficar atento porque vai ser tudo agora no mês de dezembro, né? E para dar tempo de ser votado na Câmara e colocar todas essas obras na nossa lei orçamentária. Vou conversar também aqui com o representante da comunidade da Fazendinha, o Eni, Leandro dos Santos, veio logo na primeira aqui, na preliminar do orçamento participativo, né, Eni? A gente tem como objetivo levar a melhoria, né, para o lugar onde a gente habita, a gente mora. Então, assim, mas como fazer, né, buscar essa melhoria? É cada um fazendo a sua parte, não só como poder legislativo, nem só como poder executivo. Acho que todos os moradores também têm que fazer a sua parte para buscar o seu objetivo, né? Nós temos um objetivo claro, que é melhorar a nossa comunidade, que é melhorar, né, o ambiente onde a gente vive. E hoje eu vim participar pela primeira vez, com grande prazer e satisfação, né, dessa participação orçamentária. Eu gostaria de agradecer a todos, né, em especial ao senhor prefeito, pela disponibilidade em nos atender e também, né, pela impressão que ele me passou, né, em ser um homem sério, correto, né, deixando eu sair daqui com a certeza de que os nossos objetivos terão grandes chances de ser cumpridos, né, haja vista, né, que a demanda maior que nós temos, né, no nosso bairro, ele nos ouviu, né, e se propôs a se esforçar para estar cumprindo essa meta. Então a gente agradece, muito obrigado a você, muito obrigado a todos, né, obrigado aos amigos que aqui estiveram, né, e até uma próxima, se Deus quiser, e que nós possamos levar esses projetos nossos adiante. Muito obrigado. Vereador Gilson Fazola Filgueiras, que também faz parte da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Ubar, presente e participando aqui ativamente dessa reunião. O que lhe pareceu o que o prefeito disse a respeito do orçamento participativo para 2020, hein, vereador? Nossa, André, foi uma reunião muito boa hoje aqui pela manhã no gabinete do prefeito, faço parte da Comissão de Orçamento e nós discutindo aqui as emendas de vereadores, as obras do orçamento participativo, a gente está com várias demandas aqui para terminar para a população. Nós viemos cobrar dele, igual está aí e tudo, para acabar essas obras lá no bairro Santa Bernadette, as demandas do orçamento participativo, a expectativa é muito grande, a população pode ter confiança que o prefeito, essas obras do orçamento participativo, ele vai terminar elas. Então, nós da Câmara Municipal de Ubar, viemos aqui junto com o colega vereador EDI e mais o Zé Roberto, para que termine essas obras também, que ficou de 2017 até 2019. Então, essas obras estão sendo concluídas e nós estamos fiscalizando, que é o dever do vereador é fiscalizar. Pelo fato de ter reduzido um pouco o valor, isso preocupa naquilo que vocês estavam prevendo para atender a cada comunidade que vocês representam? Ó, cada vereador, ele tem 100 mil de emenda parlamentar. Então, nós de 2017 até hoje, nós colocamos várias emendas nas comunidades. Esse 1 milhão e meio que ele colocou agora, a gente vai ver as necessidades da população e ele aplicar o dinheiro nessas obras no lugar certo, igual ele comentou, vários bairros ainda que não têm essas demandas de obras para ser feita. Então, eu acho muito interessante essas comunidades que receberam essas obras do orçamento participativo e tanto faz do vereador, deixar para as outras comunidades, porque eles precisam também dessas obras da cidade de Ubar. A CIDADE NO BRASIL